Confira o que foi destaque na semana do MDR. O que tiveram ser prontos dessa pessoa é simplesmente indescritível. A alegria de receber o imóvel realmente dá um tempo. Duas mil pessoas com um sorriso no rosto em Manaus. Isto porque o governo federal, por meio do MDR, entrou em ação mais uma vez e entregou 500 moradias, que trarão mais conforto e bem-estar à população. O residencial Manauara II, que integra o programa Casa Verde e Amarela, recebeu investimento de 41 milhões de reais. E essa é a orientação do presidente Bolsonaro, fazer com que, de forma concreta, nós tenhamos a possibilidade de chegar na ponta, atendendo o cidadão que precisa de governo. É dessa maneira que nós estamos mudando a face do déficit habitacional brasileiro. Paramos em Chique-Chique, na Bahia. Mais produtividade e empregos são grandes potenciais do projeto de irrigação do Baixio do Irecê, o governo federal, por meio do Banco do Nordeste, liberou as primeiras parcelas para financiar a produção agrícola. Para a implantação do projeto, o investimento federal já chegou a um bilhão de reais. As próximas etapas serão concedidas à iniciativa privada, e os leilões serão realizados até o final do ano. Já em Fortaleza, visitamos as obras da linha leste do metrô da capital cearense. O empreendimento está recebendo investimentos federais de 673 milhões de reais, e vai melhorar o dia a dia de quase 150 mil pessoas, quando concluído. Quer saber mais? Acesse o site e as redes sociais do MDR.